O que é isso? 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 O que eu vou fazer um cadeão, um cadeão A cidade de New York, um poteu Um drapeu pelo sur os esforços O sens de l'humor, quelques notes de piano A cidade de New York, um pouco de parfum Sur a peau e muito amor Então eu vou fazer um cadeão, um cadeão Eu vou fazer um cadeão, um cadeão Eu vou fazer um cadeão, um cadeão